Nada desse lado. Nada desse outro. Ótimo. Agora eu posso falar que está tudo calmo. Troll, quero falar com você. Puta que pariu. Alegria de pobre dura pouco. Que quer de mim, chifruga? Deixa-me adivinhar. É seu novo chapéu. Agora é moda usar balde na cabeça. Outro dia comprei um, e acho que ficou bem a mim. Pare de dizer besteira. Esse balde ficou preso na cabeça. Rá, agora você não vai dar mais chifrada. Acho bom não abusar de sorte. É verdade. Ela pode ficar nervosa e dar cabeçada em tudo, o que poderia destruir nossa civilização. Pare de enrolar e tire isso da minha cabeça. Tudo bem. Eu vou ficar pensando nesse sofá. E então? E então o quê? Já pensou numa maneira de tirar isso da minha cabeça? Acredita que tínhamos esquecido disso? E você acredita que estou louca para te dar uma chifrada? Está bem. Já vi que vou ter que usar meus poderosos músculos. Força! Força! O poderoso e forte troll não foi capaz de tirar isso de mim. E eu tenho culpa de que sua cabeça seja gorda? Ou é a tia Chifruda está com o balde na cabeça? Não! Ela está experimentando um chapéu novo. Na boa, tia Preto não fica bem. Podia usar um balde cor de rosa florido realça com seus olhos. Eu só não chifro você, porque é da família. Em compensação você desconta sua rave em pessoas inocentes como eu, né? E você tem dois minutos para tirar essa porra de mim, senão eu vou dar uma de vaca louca e vou dar cabeçada em tudo o que ver pela frente. Ei, isso é um chapéu novo? Um minuto. Em vez de falar merda, vê se me ajuda a tirar essa porcaria de balde dela. Mas como? É o seguinte, você, que é forte e musculoso, segura a Chifruda por trás, enquanto eu tiro o balde. O pior sempre sobra para mim. Vamos lá, é um, é dois, é três. Ah, é. Você conseguiu, você conseguiu. Só que agora eu é que estou com essa merda na cabeça. Achei isso ruim? Veja o que está no meu traseiro. E posso saber porque está dançando feito idiota, Jana. Para falar a verdade, não sei. Puxa, Troll. Está dando uma festa. Seu chapéu novo é bem engraçado. Eu só queria descansar no meu sofá. Puta que pariu.